Abertura O tribo das nossas mãos Dá força o nosso sangue E este é a nossa pátria amada Viva a vai a glória Glorio no céu A bandeira da luta A »Vante« Todas as nossas mãos A »Vante« Anal recruiting Nós vamos construir na Pátria Imortal, a Paz e o Progresso. Ramos do mesmo tronco, olhos na mesma luz, este é a força da nossa união. Canta o mar e a terra, a madrugada e o sol, que a nossa luta fecundou. Viva a Pátria Gloriosa, Glorinho dos Céus, a bandeira da luta, a Pátria contra o jogo estrangeiro. Nós vamos construir na Pátria Imortal, a Paz e o Progresso. Nós vamos construir na Pátria Imortal, a Pátria e o Progresso. A Pátria Imortal A Pátria Imortal